Olá, bom dia. Daqui a pouco, os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, e da Educação, Aloysio Mercadante, anunciam os vencedores da sétima Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Vamos, então, ao vivo, ao Ministério, conversar com a repórter Daniela Almeida. Então, Daniela, a Olimpíada teve um número expressivo de participantes no ano passado. Bom dia. Bom dia, Renata. Isso mesmo. Essa edição da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas registrou mais de 18 milhões de inscrições de alunos de 44 mil escolas do ensino fundamental e médio. Ao meu lado está um professor do estado do Piauí, mais precisamente da cidade de Cocal dos Alves, que fica a 300 quilômetros da capital Terezina. Antônio Cardoso do Amaral incentivou os alunos a estudarem matemática e participarem dessa edição da Olimpíada. E esses alunos são destaque hoje na premiação. Antônio, como você incentivou esses alunos a participarem das edições das Olimpíadas? Foi um trabalho que começou já no ano de 2002. Esse é um trabalho que focava principalmente a matemática, como de fato a matemática é. Ofereceu certa resistência, de algum modo. Aí, já em 2005, nós tivemos a oportunidade de medir o esforço que nós tínhamos lá no nosso município. E, com a existência da Olimpíada, nós podíamos notar, nós já pudemos notar que o rendimento foi extraordinário. E, logo, em 2005, apareceram 17 premiações no conjunto de 28 alunos que eram os classificados para a fase final. De lá para cá, esses resultados foram aumentando, porque, de certa forma, nós ampliamos esse nosso projeto, procuramos envolver mais alunos. E, hoje, nós já, na última edição da OBMEP, chegamos a conquistar 25 premiações no conjunto de 29 alunos classificados para a fase final. Onde, dessas premiações, 10 foram medalhas, com 3 medalhas de ouro até. E isso é um resultado que a gente se orgulha muito, porque são alunos que não têm esses pendores extraordinários para a matéria, mas, sim, alunos que têm todas as dificuldades que a maioria dos alunos têm, mas que têm um interesse especial, e estudam bastante, e fazem tudo aquilo que a gente quer. Então, o município de Copau dos Alves hoje está orgulhoso, porque já soma um total de 146 premiações em todas essas edições que já aconteceram da OBMEP. Sim, e o senhor falou que a matemática é um ensino para a vida também. Logicamente, não só pensando nas competições para a Olimpíada. Eu acho que as coisas casam bem, porque o entendimento é que a matemática é ensinada exatamente para a resolução de problemas, e não só para a resolução de exercícios, para a resolução de uma prova, para a repetição de coisas que foi anteriormente aprendido. E quando nós pegamos um aluno que é treinado para a resolução de problemas, ele vai ter uma boa representação nas provas de Olimpíada. É uma coisa que não precisava ser, talvez, planejada para chegarmos onde conseguimos chegar. E agora, nessa edição, são 10 medalhas, sendo 3 de ouro. Exatamente. Na última edição, foram premiados 25 dos 29 alunos que se classificaram para a segunda fase, porque, segundo o regulamento da competição, só 5% dos alunos podem fazer a fase final. Nós participamos com menos de 600 alunos em todo o município. E de todos os que se classificam, a gente convida para participar dessas preparações. Há um envolvimento muito grande. E aconteceu o que talvez nós já esperávamos, porque a dedicação deles foi muito grande. Era estudo em todos os finais de semana e também nos contraturnos de estudo desses alunos. Fazendo campeões. Exatamente. Muito obrigada por sua entrevista, professor. Bom, Renata, nessa cerimônia, que começa em alguns minutos, vai ser lançada também a edição da Olimpíada de Matemática, ano 2012. Para mais informações, acesse o site www.obmap.org.br. Renata. Obrigada, Daniela. Lembrando, então, que a gente pode voltar aí a qualquer momento direto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a premiação dos alunos vencedores. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.